Essa geração, você acha que fode bem? Porque eu acho que os velhos, eles têm mais a manha do bagulho. Você já pegou um velho? Tá. Eu sempre gostei muito de caras mais velhos. Beija. Não, sério. É que agora eu tô ficando velhinha também, né? Mas assim, ó, por exemplo... É, sério, tipo... Fim da vida. Eu tô com 27. Mas você não tem uma impressão que... Mas, tipo, quando eu tinha 18, eu ficava com cara de 30. Eu era muito assim. Mas você não tem a impressão que os mais jovens não têm tanta manha? Tenho, não. Eu tenho... Eu não gosto de menino novo. Mas ele tem 31. Tipo, ainda vai. Depois dos 30, vai. Você aprendeu a... É. Eu sempre fui muito precoce. Tipo, eu tenho 27, mas, meu Deus, tenho vivência e maturidade de 40, eu penso. Aí hoje, eu acho que no Brasil tem uma parcela, assim. Tem um grupinho de meninos que são bem precoces. Tem um grupo de meninos, assim, de 20 e poucos anos que, né? Que já vem de berço, que já vem, assim... Você olha pro menino e pensa... Bem trabalhado. De roupa, de cara, de negócio, de tudo. É bem trabalhado, mas... De negócio, você diz a peça, né? Não, de negócio de vida mesmo, de... Ah, tá, desculpa. Mas... Mas, não, mas, no geral... Mas é que eu tenho, às vezes, a gente... É, tem uma impressão que é muito comum que, assim, os feios, eles se... O que que você tá rindo? O que que eu achei que ele ia falar? Os feios. Parou. Parou, parou, parou. Os feios são mais talentosos? Não, esses esforços... Que eles precisam mais. Isso, é a Copa do Mundo. Ah, aí você tá zoando um pouco. Sinceramente. Ai, nossa, vários porquinhos eu já fiz aqui hoje. Os feios dão a vida. E os bonitos? Eu acho. Não, vou te falar, eu também acho. Tanto que, assim, eu sou uma pessoa que eu não ligo pra beleza. Eu duvido que esse gamer não é bonito. Então, escuta... Eu dou meu corpo aqui de mim. É bonito? É muito bonito. É bonito. Não, é isso que eu tô te falando. Eu nunca liguei pra beleza. Como, tipo assim, eu sou da TV. Juro, juro, gente, eu juro por Deus. Eu nunca me encantei. Você namorou com um feio? Já. Não. Dá o nome? O Instagram pra gente... Não. Porque, enfim, você também pode puxar aí no Google. Eu já falei várias vezes o que que me apetece, o que que me encanta, e não é beleza. Mas, tipo assim, ó... Também. Isso é importante. Não, mentira. Não pra mim, enfim. Mentira, mentira. Mas, tipo assim, eu nunca me encantei por ator, tipo artista. Famoso. É. Apresentador. Mas... Modelo. De verdade. Eu sei que, tipo assim, eles são incríveis. As mulheres piram. Mas eu nunca me encantei por pessoas do meu meio. Por mais que eu seja, assim, engraçadinha, tipo, eu nunca pego ninguém por pegar. Se eu dou pro cara, é porque eu acho que eu vou namorar e casar com ele. De verdade. Mesmo que eu encontre um pra casar a cada semana. É isso que acontece. É que eu sou assim, sabe? Romântica. É, eu sou romântica. E aí, assim, ó... Mas você recebeu... Tipo, nos meus um milhão de trabalhos que eu fiz pela vida, tipo, eu chego... Ah, no set de gravação, tem lá o cara incrível, o ator, o modelo... Gente, de verdade, eu nunca, nunca, tipo, tive queda. Eu sempre... Agora, eu fico fascinada com um cara que tenha algo pra transbordar que eu não saiba. Tipo, pode ser em inúmeras profissões. Pode ser um médico, pode ser um engenheiro, pode ser um escritor, pode ser um compositor, pode ser um artista, pode ser... Um gamer, tipo, assim, pessoas que saibam de coisas que não tem nada a ver. Você ouviu comentarista aí, diretor? Comentarista não, né? Pessoas que não tem nada a ver com... Mas você recebeu muita cantada de muita gente famosa, eu imagino, né? Eu peguei muita gente famosa. Ah, pegou? Mas... Mas não se importa com isso. É, tipo, nunca dei moral.